Pessoas, abre aspas, incomparáveis, fecha aspas, a que se referiu Fernando Pessoa quando disse que, abre aspas, o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com o que acontece. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis, fecha aspas. Já se disse que a morte é um sono sem sonhos, entretanto, os sonhos idealistas de um homem de coração bom continuam a ser sonhados por todos aqueles que têm a visão humana e cristã de assistir aos mais pobres e, portanto, o nome deste homem ficará para sempre gravado nesta cidade. Como exemplo vivo de espírito público, amor ao próximo e, sobretudo, de que é perfeitamente possível alcançar a eficiência na prestação pública de serviços. No Evangelho, encontramos o conforto de que a morte não é o fim, mas a transição, como disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Aquele que crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. João 11, 25. Esse é um momento de grande tristeza. A alma guerreira de geral estará renascendo em cada um de nós, pois quando morre uma pessoa querida, morre um peito da gente também. E a maior homenagem que poderemos lhe conceder é a continuidade da dedicação às duas causas, em defesa da ética, da serenidade e do amor pela nossa terra e pela nossa família, princípio pelos quais lutou a vida toda. No falecimento de nosso amigo, pensamos que às vezes não encontramos uma forma inteligente e racional para aceitar uma grande perda. E isto representa a necessidade que temos a cada dia de refletirmos sobre o acontecimento certo e inexplorável da nossa vida, que é a morte. E é preciso que reflitamos sobre este fato. E isto nos dá a ideia da transitoriedade do corpo e da eternidade da alma, acima de tudo os poderes do Pai Celestial. Jamais transitivo na seara dos princípios, sempre leal a seus ambíguos e companheiros, colocava sempre como prioridade a sua família e o trabalho, com temperamento bastante pessoal, comportamento alegre e inteligente. Foi um homem de comunicação fácil, com a perda irreparável do sabor do amigo, ficou uma grande laguna em nossa comunidade, onde seu falecimento nos entristeceu sensivelmente. A nossa população reconhece a grande perda, a comunidade a qual dedicou toda a sua vida. Irmanados, então, na dor da irreparável falta, como homenagem a este importante cidadão dentro de nossa cidade, entendemos ser listo e louvável que esta Câmara Municipal de Antônio Martins escreve em seus anais a história de um homem de bem, político de atitudes plausíveis e inconfundíveis, simples, corajoso, fazendo a vida a arte de servir ao próximo. Por isso, que cada cidade inteira, coberta de saudade de seu ilustre filho, lamenta e chora a grande perda, mas consola-se com o exemplo deixado por Francisco Ferreira de Lima, em sua dignificante passagem cristã por esta terra. Apresentamos à família edutada o profundo pesar desta Casa Legislativa, o reconhecimento do Antônio Martins pelo trabalho de dedicação e determinação empreendido pelo nosso saudoso conterrâneo para o desenvolvimento e agradecimento deste município. Portanto, nossa expressão de conforto, nossas condolências e abraços satélites de solidariedade. Votamos-nos ao Criador, que derrame as suas bênçãos a todos os seus familiares e amigos que aqui ficaram para aceitar toda a nossa vida. Que Deus, em sua sofrida e bondade, em misericordiosa justiça, e em sua infinita sabedoria, recebam Francisco Ferreira de Lima, a palavra de nossa externe. Elevamos tudo o nosso coração da mesa. A palavra do Criador, Criador e Criador, e não o Criador da Criador da Câmara Municipal de Cariadores da cidade de Antônio Martins. Neste momento, nós facultamos a palavra aos demais que estão aqui presentes. Eu convido agora nesse momento também O nosso excelentíssimo senhor Refecho José Júlio Fernandes Pedro Que já se encontra aqui Junto ao nosso grupo E agora eu passo a palavra Para o nosso excelentíssimo senhor prefeito José Júlio Fernandes Neto Que levará sua mensagem Aos familiares do nosso ex-vereador Francisco Ferreira de Lima E a todos os presentes Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde triste De 20 de janeiro De 2016 Quero Sao tarde Eu não vou ver por lá